Eu queria perguntar aqui, você tem o sino ativado? Não tem? Não ativou? Não vai ativar? Cara, você não vai ativar o sino. Beleza, você não vai ativar o sino. Não vai? Não vai ativar o sino? Beleza. Não vai, né? Não vai ativar o sino, né? Ok. Não ativou ainda? Beleza. Ativa essa porra aí, carai. Bora, mano. Ativa esse sininho aí, velho. Ativou? Fechou, velho. Agora sim, você vai receber todas as notificações aí e vai me ajudar demais, mano. Muito obrigado. O sino é muito importante você ativar e também se inscrever no canal se você não for inscrito, fechou? Bora falar aqui sobre esse vídeo de hoje, vamos lá. Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight. Hoje pra gente ranquear basicamente todos os killers do Dead by Daylight, mano. Fiz um tempo atrás um videozinho ranqueando todas as principais perks de killer. Então, Corrupt, Pop, Discordance, Monitor Abuse, Força Brutal, Spirit Fury, tudo. Vou deixar no cartezinho aqui pra vocês poderem ver, tá? Uma bolinha que vai aparecer aqui em cima, se pá. Vocês cliquem nessa bolinha, vai aparecer o cartezinho e já vai cair no vídeo. Vocês podem assistir e tem toda a minutagem perfeita lá. Ah, eu quero saber sobre tal perk. Você vai passando o mousezinho ali e tem toda a minutagem com todos os perks, certo? Inclusive, os perks ali na minutagem dizendo de qual killer que é, caso você tenha dúvida de qual killer que seja aquele perk ensinado, fechou? Bom, no vídeo de hoje a gente vai ranquear aqui todos os killers. Obviamente, Tire List é algo opinativo... Opinativo, meu Deus do céu. É algo próprio, eu diria assim, uma opinião própria, certo? Então, vocês podem discordar abertamente. Ah, Guigão, eu acho que esse killer deveria estar mais alto. Ah, esse killer deveria estar mais baixo. Vocês podem comentar aí, comentem bastante o que vocês acham. Se eu cometi um erro, se eu não cometi um erro, se vocês concordam com isso, discordam com aquilo. Sempre de uma forma bem respeitosa, tá, pessoal? E gostaria de pedir aqui pro pessoal ativa o sino, pessoal, pra não perder os vídeos aí que eu lanço segunda, quarta e sexta, sempre às 17h ou 17h15, tá? Sempre no finalzinho do dia ali, segunda, quarta e sexta. Ativa o sininho pra não perder as notificações, fechou? Se você não tem o sino ativado, clica ali, ativa todas as notificações e... Fechou, você vai me dar uma grande ajuda e vai ser sempre notificado quando lançar um videozinho novo, fechou? Bom, sem mais enrolações, eu vou começar aqui basicamente pela sequência, tá? Trapper, Rafe, Billy e tudo mais. Vou dar minhas opiniões, o que eu penso sobre esses killers, o porquê que eu acho que eles estão nesse tier, certo? Então, se vocês discordarem com algo, comentem de uma forma sempre respeitosa, tá, pessoal? Leia os comentários de todo mundo e tudo mais, tá? Bom, vamos lá. Trapper. Mano, o Trapper, ele é um killer muito simples. Ele é um killer que em alta MMR, eu vou sempre falar aqui, tá, pessoal? Antes que alguém pergunte. Basicamente, 100% desse killer. Eu não vou botar esse killer, obviamente, ah, com os melhores addons, com isso e aquilo. Não, vamos botar ele com o jeito que normalmente o pessoal joga. Addon verde, amarelo e tudo mais, tá? Com uma build, obviamente, meta. Tudo que você puder fazer com esse killer, com o poder dele e tudo mais. O Trapper não é grande coisa. Isso é um fato. O Trapper, infelizmente, na minha opinião, ele é um tier D. Ele é um killer fraco. Ele é um killer que depende de erro de sobrevivente, ele depende um pouco de sorte. Você pode citar algumas traps assim, assado. Mas ele não é um killer forte. Ele é um killer bem, bem, bem fraquinho, bem esquecido. E no alto MMR, até você completar o seu espaço, o seu lado do mapa ali, basicamente, você já tomou uns 3 geradores. Obviamente, Corrupt Intervation. Ele é o killer que mais depende de Corrupt Intervation. Eu diria que ele e talvez a Hag também, tá? Então, basicamente, o Trapper, na minha opinião, ele é um tier D, cara. Ele é um killerzinho aí, dos mais fracos do jogo. Não significa que, se eu chegar aqui e botar a Pirâmide Red na frente do Trapper. Então, o Pirâmide Red é melhor que o Trapper. Ou o Trapper na frente do Pirâmide Red. Não, não tem essa sequência, tá, pessoal? Eu só vou jogando nos tiers que eu acredito que esses killers sejam. Não significa que um estar à frente do outro ou estar atrás do outro significa que eles são melhores naquele tier. Fechou? Beleza? Deixa eu voltar aqui o Pirâmide Red pra cá. Nem sei se ele tava aqui, mas eu vou botar ele aqui. Wraith. Na minha opinião, o Wraith, ele é um killerzinho legal de jogar, mas ele também não é dos mais fortes. O poder dele não é grandes coisas. Ele recebeu um nerf há tempos atrás ali. Reduziram um pouco a longivitude que ele tinha, o boost que ele tinha quando ele saía do efeito ali indetectável, né? Da invisibilidade. Na minha opinião, ele é um killer tier C, tá? C, bem assim, olha, cara. Ainda tô sendo um pouco gentil com ele. Na minha opinião, ele é um killerzinho bem tier C. Principalmente em alto MMR, no máximo que você der com ele, ele não vai ser grandes coisas, tá, pessoal? No fim das contas, ele é um killer bem M1 e tudo mais. Então, na minha opinião, ele é um killer bem tier C, tá? O Billy, cara. O Billy, ele já foi um killer tier A. Já. Já foi. Mas ele tomou um nerf que, na minha opinião, ele vai pro B. Fechou? Acho que o Billy não chega a estar um tier C tão fraco assim, porque é um Billy que sabe fazer as curvas, sabe jogar bem de Billy. Ele ainda dá bastante trabalho no alto MMR. Mas ele tá longe de ser aquilo que ele já foi um dia. Eu poderia botar ele no tier A aqui e ser ainda gentil com ele, mas eu acredito que ele desceu um tier depois desses nerfs que ele tomou. Então, na minha opinião, ele é um tier B, tá? Chegando aqui na Nurse, cara, a Nurse não tem como eu... né? Os pessoal assim, ah, bota no D aí. Não, né? Nurse é Nurse. Pra quem é mais novo no jogo, Nurse ignora todas as mecânicas do jogo. Pallets, looping, paredes, tudo e qualquer coisa. Se o cara tem um predict ótimo de Nurse, ele é um cara foda de Nurse. Ele simplesmente é a única killer, a única killer que pode bater de frente com um bom SWF de altíssimo MMR. Os caras pró-player, a Nurse é o único killer do jogo inteiro que consegue ter uma margem de possivelmente vencer esse grupo, na minha opinião. Então, a Nurse isoladamente tier S, óbvio. E eu acho que nunca vai descer disso, porque a Nurse é a Nurse, né, mano? Passando aqui, então, pro nosso querido Michael Myers. Michael Myers, na minha opinião, também é um tier B. Killer bem padrão. Não chega a ser um killer ruim. Ele com os perks certos, né, buildzinha correta, um bambuzãozinho pra ele. Ele consegue ser um killerzinho bacana de jogar. Não é um killer que vai bater alto MMR, não é um killer que vai estompar SWF. Mas ele é um killerzinho bacana e ele tem um poderzinho bem legal. Você deixa ali o hit kill dele 9-9, basicamente. O cara entra na frente ali achando que vai tankar alguma coisa. Pipipi, papapá, pegou o 9-9 nas costas do cara. Pronto. Já era, tá ligado? Então, eu acho o Michael Myers um killzinho bem tier B, na minha opinião. Não chega no tier A, porque eu acredito que ele não tem controle de mapa nenhum pra estar no tier A. E a chase dele é uma chase boa, apesar do hit kill. E, obviamente, o bambuzo, ele é bem dependente também, tá? Então, o tier B tá bem bacana aqui pro nosso querido Michael Myers. O Doctor. Mano, o Doctor é um killer que eu gosto bastante de jogar. Mas eu joguei um tempo atrás uma partidinha e eu peguei um SWFzinho fechado que forçou Cold Wind. E eu simplesmente fiz, basicamente, 3 a 4 ganchos. E tomei em 4K Escape. O Doctor, ele é um killer bacana. Ele é um killer que o pessoal vai dizer, nossa, mas o Doctor é muito chato. Ele countera looping. Ele countera pallet. Ele countera janela. Mas ele não tem controle de mapa nenhum. E ele é um killer que tem loopings que, mesmo ele sendo o próprio Doctor, ele não countera. Você vai ter que quebrar a pallet, porque vai ter tempo suficiente de 3 segundos pro cara sempre pular a pallet de volta. Ou, então, conseguir dar essa volta inteira. Então, tem loopings que, ainda assim, o Doctor não countera. E se o poder dele tem loopings que ele não countera, ele acaba virando um killer M1. Aceitando a pallet e tendo que comitar full W em cima do sobrevivente. Então, na minha opinião, o Doctor, eu poderia botar ele num tier B. Mas, desculpa, Pablet, se estiver vendo esse vídeo. Na minha opinião, o Doctor é um tier C, tá? Não chega a ser um tier B da vida. Na minha opinião, o Doctor tem loopings que ele não quebra. E ele não tem controle de mapa nenhum. Ele tem... O grande fator dele é saber onde os sobreviventes estão sempre durante a partida. Mas, nada muito além disso. Ele ainda é um killer loopável em alguns loopings. Principalmente em Coldwind. Em mapas um pouco mais fortes. Ele não vai fazer grandes coisas. Ele vai ter que mandar um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez raios. Até conseguir tirar a droga da distância com o sobrevivente. Conseguir o M1 no cara. Nesse tempo, mano, mandando tanto raio assim. Já terminaram todos os geradores. Então, na minha opinião, o Doctor é um killerzinho tier C, tá? Passando aqui pra Reg, mano. A Reg, ela é um grande divisor de águas, cara. Ela é... Tem muita gente que tem opiniões diferentes sobre a Reg. O Watts fez uma tier list muito tempo atrás, onde ele botou a Reg tier S, tá? Eu discordo um pouco do Watts. Eu acho que ela é uma killer tier A. Se ela for uma Reg macro e tiver com os addons corretos e a build correta, num mapa interessante pra ela, eu diria que ela é um killer tier A. Eu botaria ela no B, mas se ela for uma Reg macro, que o cara tá ali com o macro o tempo todo. O cara passou... Tu pensou em passar em cima da trap dela, ela já tá teleportando em te batendo? Eu diria que ela é um killer tier A, tá? A Reg não é um killer fraco, principalmente em base. Se você cair num base contra uma Reg, mano, tu não vai sair de lá. Tu pode até sair, mas o teu amigo não vai sair. Alguém não vai sair do base contra uma Reg. Vocês podem ter certeza, cara. Uma Reg que joga bem. Principalmente uma Reg macro. Então, na minha opinião, a Reg tá num tier A, tá? Alguém pode discordar de mim, alguém pode pensar diferente. Eu botaria a Reg no tier A, tá? Huntress. B. Na minha opinião, Huntress B. Um B muito considerável pra ela. Tá muito mais do que bom o tier B pra ela. Algumas pessoas botariam no tier A, mas não. Na minha opinião, tier B. Porque ela é um killer que é 4.4. Ela não tem controle de mapa nenhum. Ela tem uma chase interessante, mas loopings altos acabam com ela. Cold Wind, ela simplesmente não joga, tá? De tantos loopings safes que tem. E ela tem que forçar o 4.4. Ela é uma killer interessante. Ela é uma killer divertida. Mas ela não é uma killer, na minha opinião, pra estar num tier A com uma chase boa. Uma chase que acabaria rapidamente. Ou talvez ela tivesse um controle de mapa muito bom, como a Reg, por exemplo. Então, na minha opinião, a Huntress, ela depende de alguns mapas, de alguns loopings baixos. Mas, acho que tier B pra ela tá muito bom, tá, pessoal? Huntress não tem controle de mapa. E dependendo dos loopings, ela vai ter que aceitar e meter um W full ali. Então, na minha opinião, um tier B pra Huntress tá muito bom. Buba, cara. Bubinha. Tier B também, tá? Eu acho que muitos killers serão tier B nessa tier list. Então, o tier B, ele é como se fosse o tier mediano, tá? O killer não é nem tão bom assim, mas ele também não é um killer ruim, entendeu? Esse é basicamente o tier B, entendeu? Ah, então o Bubinha, ele é um killer bem legal de jogar. Ele é um killer muito divertido, mas ele é um killer que depende de bambuzo. Se você jogar de Buba sem bambuzo, cara, tu tá desferrado. Nossa, mas tu tá muito ferrado, cara. Porque janelas acabam com Leatherface, mas acabam muito. Mano, uma Elite Wall consegue ser um inferno, um inferno, um inferno pro Leatherface. Principalmente o Jungle Jeans. Cheque, então, meu Deus do céu. O Buba, ele é um dos killers mais lupáveis, na minha opinião. Apesar de ele ter o insta-down mais fácil de utilizar, né? Que você tem um controle total da serra, né? Não é que nem a serra do Billy, onde você teria que colar no cara, saber utilizar o timing correto. Não, o Buba ligou a serra, você tem três cargas e dependendo do local onde sobrevente tá, é down certa, né? Mas, normalmente, loopings aí nos mapas são um atrás do outro, bem colado. Então, se você não tiver bambuzo, o Buba pode ser até um killer tier D de tão lupável, velho. Mas eu vou botar aqui um Buba com uma buildzinha correta. Um Buba que consegue tirar 100% dele. Eu diria que ele é um tier B, tá? Não mais do que isso, porque ele não tem controle de mapa. E ele ainda assim vai ser lupável em muitos, muitos, muitos loopings. Principalmente onde o pessoal dá uma voltinha, já dropa e continua com ele, dá outra voltinha, dropa. Até o pessoal gastar todo o mapa, velho. Já deu pra fazer esses 50 geradores. Então, ele é um killerzinho bacana, mas tem que saber dar uns mind games, jogar com ele. E torcer pro pessoal cair um pouco em um walk serra e tudo mais. Então, pra mim, o Buba é um tier B, fechou? Fred Kruger, mano. O Fred já foi um killer tier A, velho. Já foi. Ele hoje é um killer tier B, tá? Por que que ele é um killer tier B também? Ele tomou diversos nerfs, diversos nerfs em addons. Onde ele conseguia ser muito insuportável com addon de corrente, deixando o jogo mais lento e tudo mais, né? E o Fred, ele ainda tá no tier B porque ele tem um controle de mapa muito bom. Mas, apesar de ele ter as poças, ele ainda é um killer que anda e bate. Ele é um killer ainda bem lupável. Ele é ainda o killer que tem que bater duas oito sobre-evente pra conseguir uma down. O grande forte do Fred é, de fato, poder teleportar entre geradores e tudo mais. Mas, ele ainda consegue ser um killer bem padrão, certo? Quando ele tá dando chase no sobre-evente, mesmo tendo as poças, não é aquela chase tão suficiente. Então, vocês viram um vídeo um tempo atrás de Fred que eu postei aqui, dando a vida. Eu utilizei 100% dele e consegui duas kills em momento algum. Eu tive chances de poder vencer a partida. E olha que eu tomei as melhores decisões possíveis. Então, na minha opinião, o Fred tá no tier B. Ele é um killer bem ok atualmente. Então, o tier B seria um tier ok ali. Nem muito bom, mas também não é um killer ruim. Fechou? Então, o Fredzão aqui já foi tier A, antigamente, quando ele tinha ótimos addons. Mas, tomou alguns nerfs e tudo mais. Então, na minha opinião, ele desceu pra um tier B. Pig, cara. Pig, me desculpa, mas Pig é tier C. Tá? Eu sei que vai ter os amantes de Pig que vai chiar, que vai falar nos comentários. Nossa, você tá louco. A Pig é a melhor do jogo. Que a Pig é isso. Que a Pig é aquilo. Mas, não. A Pig, ela tem que derrubar um sobrevivente pra conseguir botar o poder dela em jogo. Então, se os sobreviventes forem muito bons de looping, ela vai botar uma, duas traps e olha lá e já acabou a partida. Ela é um killer que anda e bate. Ela tem o dash dela ali nos loopings, eu sei disso. Mas, na maioria dos casos, ela vai tomar muito sufoco em looping. Ela é um killer que anda e bate, basicamente. É um killer muito loopável. E ela depende de conseguir derrubar os sobreviventes, pra aí sim o poder dela entrar em jogo. Então, eu vou botar ela no tier C. Ela não tá um killer tier D, que nem o Trapper, na minha opinião. Porque o Trapper, ele ainda passa um pouco de sufoco com os sobreviventes medianos, certo? Mas a Pig, com os sobreviventes medianos, ela ainda consegue jogar e consegue atrasar. Porque quando ela bota o jogo dela em... Quando ela consegue impor o jogo dela com as traps e tudo mais, Aí que ela começa a ficar bacana. O pessoal começa a perder tempo com as caixas. Às vezes não é aquela caixa exatamente. Aí não faz gerador e tudo mais. O Trapper ainda, ele tem que depender do pessoal cair na trap. Ele tem que ir lá, pegar esse cara. E se não tiver ninguém perto pra ajudar o maluco. E se o seu maluco não sair de primeira na trap, Que tem esse RNG também, né? O cara caiu na trap, tentou o primeiro ali, ou o segundo, pronto. Já saiu, já lá se foi a tua trap, tu não tava perto o suficiente e tudo mais. Então a Pig, na minha opinião, ela ainda é melhor que o Trapper. Mas ela não tá no tier B, porque ela tem uma chase muito fraca. E ela não tem presença nenhuma de mapa. Então, na minha opinião, a Pig tá muito bem colocada no tier C, tá? Clown. Clown, na minha opinião, é melhor que a Pig. Ele vai pro B, tá? Ele é um killer que tem uma chase bem bacana. Ainda assim, não é aquela chase toda, mas ela é uma chase bacana. Ele não tem controle de mapa nenhum, porque ele tem que ir e voltar entre os geradores. Então ele não teleporta, ele não tem dash. Ele tem a fumaça amarela, que ele consegue andar um pouquinho mais rápido. Mas ainda assim, não é aquilo tudo pra gente dizer Nossa, o Clown tem um baita controle de mapa. Não, Clown não tem controle de mapa, cara. Então, ele tem uma chase forte. Ele consegue ser bem chato na chase. Ele deixa os sobre-eventes lentos, ele tem addons interessantes. Mas, no mais, ele é um killer que ainda assim vai depender de você ter que tumelar alguém pra conseguir ganhar uma partida com ele. Isso jogando contra os sobre-eventes que saibam que estão fazendo na partida, é claro. Mas, no geral, ele é um killer que não tem muito controle de mapa, mas ele compensa na chase. Ele consegue ganhar pallets rapidamente. Então, tacou uma fumaça aqui, uma fumaça ali. Sobre-event não vai conseguir dar mais uma volta. Ele vai ter que dropar. Então, o Clown, ele tem uma tizinha bem legal e ele força o pessoal a ter que descer pallets rápido. Então, na minha opinião, o Tyre B pra ele tá bem interessante, tá? Spirit. Nossa, muita gente botaria Spirit antigamente no Tyre S. Eu até concordava muito antigamente com isso. Não tenho jogado mais Spirit. Pessoal do canal Tempe de Gigão, cadê a Gameplay de Spirit? Cadê aquela Spirit, Gigão? Ela tomou tanto nerf que eu não quero mais jogar com ela. Simplesmente, eu não sinto mais prazer em jogar com ela. Quase sempre quando eu jogo com ela é 3 Iron Will que mata ela completamente. Então, na minha opinião, a Spirit desceu bastante, cara. Eu vou botar ela num Tyre A, porque a Spirit dando 100% dela, ela ainda consegue ser uma killer interessante de jogar. Mas é aquela coisa. Você só vai conseguir vencer de Spirit num alto MMR se você der 100% de você, basicamente a sua vida, porque ela tá uma killer muito previsível e basicamente em alto MMR todo mundo utiliza Iron Will, cara. Parece que é eu jogar de Spirit e todo mundo usa Iron Will. Aí eu vou jogar de qualquer outro killer, o pessoal tá com uma build random ou alguma coisa do tipo, ninguém tá de Iron Will. É incrível isso, velho. Mas ela ainda é um killer, tem um controle de mapa bom, ela ainda tem uma chase, ok, mas ela tomou tanto Nerf, cara, que... Ela continua no Tyre A, porque ela ainda tem um fator, assim, meio imprevisível, você sabe mais ou menos de onde ela tá vindo, mas dependendo da velocidade que ela tá vindo, você não vai ter muito tempo de reação e tal, mas ela tomou muito Nerf e ela quase caiu pro B, na minha opinião. Ela só não caiu pro B, porque ela ainda tem esse fator de ter uma certa velocidade e às vezes até conseguir ser um pouco imprevisível, tá? Mas, na minha opinião, a Spirit continua aqui no Tyre A, não fede nem cheira e é basicamente isso, tá? Spirit Tyre A aqui. Pra você ganhar uma partida em altíssima MMR, dá a tua vida aí, cara, porque ou você vai depender de erro de sobrevivente ou todo mundo vai tá de Iron Will e vai te destruir nas chases, velho. É basicamente isso. Legion, mano. Legion... D. Cara, eu queria botar ele no C. Eu quase botei o Legion, não sei agora, mano. Mas eu acho que o Legion é um Tyre B. Ele é um Killer que... Ele consegue deixar o pessoal machucado rapidamente, sim. Ele até teria um controle de mapa, entre aspas e tal, mas... Depois que ele utiliza o poder dele, ele nada mais é que um Killer M1. Só isso. E se o cara sabe lupar bem machucado, você vai passar muito mal pra esse maluco. Mas muito mal. Eu já peguei gente muito boa, que eu consigo deixá-la machucada de começo, certo? Por causa do Frenzy, que é muito fácil, né? Deixar a pessoa machucada pela primeira vez. Mas depois, quando ele vira um Killer Full W e M1, cara, ele passa muito mal. Então, na minha opinião, o Legion tá no Tyre D, tá? E ele depende muito de build meta pra conseguir fazer algumas coisas nas partidas do Pub Match. Eu gosto do Legion. Teve um vídeo recente do Legion, se eu não me engano, de segunda-feira, se esse vídeozinho estiver saindo na quarta, tá? Um vídeozinho com uma build bem infernal e tudo mais. Mas é claro que, se for um pessoal de campeonato, o Legion não vai fazer muita coisa. Se for um pessoal realmente que sabe jogar, ele não vai fazer muita coisa. Você pode levar uma kill se tunelar hard. Talvez você leve ali um empatezinho, tá? Mas ele é um Killer bem fraquinho. E, na minha opinião, tá no Tyre D. Plague, cara. Nossa, Plague não é dos killers que eu gosto muito, mas eu também não tenho nada contra ela, entendeu? É mais ou menos isso. Inclusive, eu tô pretendendo fazer um videozinho de Plague, mas eu tô precisando que venha um perkzinho específico pra mim poder fazer essa build aí no canal, tá? Plague, na minha opinião, Tyre B. Poderia até botar no Tyre A, mas, na minha opinião, Tyre B também, tá? Killer bem mediano. Um Killer que o pessoal que souber jogar contra ela vai meter um Jhin Rush, certo? Vai jogar machucado, não vai ficar dando poder pra ela o tempo todo, vai se curar quando tem que se curar na hora correta, né? Então, ela é uma Killer que facilita deixar o pessoal quebrado, mas ela ainda é uma Killer que vai andar e bater, certo? Então, você vai jogar sempre como se todo mundo estivesse Exposed, mas se esse pessoal tiver uma noção de jogo boa de Looping, você quase não vai encostar a mão neles, né? E lá pelo final do jogo, faltando dois, um gerador, eles vão começar a se curar, e aí já é tarde demais, vamos dizer assim. Ela é uma Killer bacana, mas ela ainda não é uma Killer que tem uma presença de mapa pra estar no Tyre A, então ela anda pra lá e pra cá no mapa, e ela tem uma Chazezinha que é muito fraca se o pessoal simplesmente não der o poder pra ela, né? Então, ela depende que o pessoal caia em Mind Games, ela depende que o pessoal cometa alguns erros, pra facilitar o M1 dela e ela derrubar. Então, eu vou botar ela no Tyre B ali, que tá bacana pra ela. Umas Buildzinhas interessantes como Tanato, Pentimento, né? Um Popzinho, Corrupt, ela fica uma Killerzinha bacana. Ela tem alguns addons ali que são bem fortes também, principalmente aquele addon de ver o pessoal quando eles vomitam. Então, ela tem uns addonzinhos legais, ela depende de uma Buildzinha bacana, metagame, mas no geral, se ninguém se curar e souber jogar direitinho, ela vai ser um Killer bem estompável, eu diria aí. Então, na minha opinião, Tyre B, tá? Não merece Tyre C, porque ela com Buildzinha corretazinha, usa addonzinhos certos, eu acho que ela fica um Killerzinho jogável. Então, na minha opinião, Tyre B, tá? Bem bacana pra ela. Ghostface, não tem como eu não botar o Ghostface no Tyre D. Na minha opinião, Ghostface é um dos piores Killers do jogo, se não for o pior Killer do jogo, na minha opinião. Por que que eu digo isso? Ghostface, ele é um Killer que tem uma Chase muito fraca, muito fraca mesmo. Dar Exposet no pessoal não é algo tão simples e tão fácil. A mecânica é simples, mas você mais vai conseguir ser revelado do que conseguir dar Exposet em alguém. E mapa aberto pro Ghostface é um inferno, porque o pessoal já te revela lá da PQP, cara. E no mais, te revelou, não tem o fator Hit Kill, ande bate. E no caso dele, ele não tem nenhum fator que vai deixar o pessoal machucado fácil, como o Legion, e ele não vai ter nenhum fator especial que deixa o pessoal machucado facilmente, como a Plague. Então, ainda assim, ele vai ter que bater duas vezes no pessoal. Então, a Chase dele é uma Chase muito fraca. Mas, se você cair num mapa indoor, eu já diria que ele subiria para um Tire B. Mapa indoor. O que é um mapa indoor? É um mapa fechado. Eu já diria que ele sobe pro Tire B. Não pro Tire A, porque ele não tem controle de mapa nenhum. Ele ainda assim não tem uma Chase tão boa. mas ele teria o fator imprevisibilidade, que facilitaria ele conseguir pelo menos o primeiro Hit. Certo? Ou talvez até stalkear ali através das paredes. Através das paredes? Não, perdão. Tipo, escoradinho nas paredes, sem o pessoal perceber tão rápido, né? Que você tá vindo lá da PQP e te revelar de 50 metros de distância. Então, na minha opinião, mapa indoor, ele seria um Tire B. Mas, como a gente não tem tantos mapas indoors assim, e sempre cai mapa aberto e tudo mais, se você não forçar o mapa fechado, na minha opinião, ele é um Tire D, tá? Killerzinho bem básico e um killer que não faz grande coisa contra um pessoal que tem minimamente uma noção de jogo. Mano, vamos aqui então pro Demogorgon. Demogorgon já saiu do jogo, não tem mais como você adquirir se você é novo no jogo agora, certo? A não ser que você compre a conta de alguém que tem essa DLC e tudo mais. Porque a Behavior, ela não renovou os contratos. Ou a Netflix, eu não lembro agora qual foi a treta. A Netflix pegou os direitos e tudo mais, a Behavior teve que tirar do jogo. Mas quem tem, tem. Quem não tem, não vai ter mais, certo? Então, eu vou rankear ele aqui. Eu deveria deixar ele pra lá, porque muita gente vai começar a jogar aí nas futuras DLCs, não vão ter esse killer. Inclusive, faz muito tempo que eu não enfrento o Demogorgon. Mas ele é um killer bom, cara. Eu gosto do Demogorgon. Eu vou botar ele no Tire B também, tá? Eu poderia botar ele no Tire A até, mas eu vou botar ele no Tire B. O Demogorgon, ele tem uma chase bem legal. Ele tem uma chase boa, ele não é ruim em chase. Ele é um killer que, sempre quando eu jogo de Demogorgon, eu, eu... Como é que eu posso dizer pra vocês? Eu sinto assim como ele fosse um killer leve, cara. Porque você, qualquer coisinha, já abriu o bocão ali, já tá dando dash em cima do cara. Dá um walkzinho, já abre o bocão, já vai em cima do cara. Tipo, parece que quando eu jogo o Demogorgon, ele é uma gameplay muito fluida. Ele é uma gameplay leve. Não é aquela gameplay de tem que carregar o poder pra usar... Não. Carregou um pouquinho, já voa em cima do cara, ganha uma pallet, força ele a dropar uma pallet, alguma coisa do tipo. Ou se o cara estiver correndo pra uma janela, abriu o bocão ali, ameaça pular, o cara vai tentar fazer um mindgame de não pular, tu vai em cima dele, dá um M1. Ou se ele de fato pular, você usa e pega ele do outro lado da janela. Ele é um killer muito... Cara, ele é leve. A gameplay do Demogorgon é uma gameplay leve. Ele tem um controle de mapa, eu disse aqui que eu não botaria no Taira porque ele não tem controle de mapa, mas ele tem. Só que ele não é um controle de mapa que nem o da Spirit, que nem o da Nurse, que nem o do Billy que corre o mapa inteiro, certo? O do... da Samara e tal, que são coisas assim que pode usar o tempo todo e não depende que... Tipo assim, como é que eu posso dizer? Os portais do Demogorgon, ele bota um aqui, ele tem que ir até o outro lado do mapa pra botar o outro, pra aí sim ele poder usar de volta e ainda assim o sobrevivente podem tirar isso daí e ele tem que fazer todo esse caminho de novo pra botar a droga do portal de novo. Então assim, ele tem um controle de mapa? Tem. Mas é um dos piores controles de mapas de todos os Killers. Na minha opinião, talvez seja até o pior de todos. Porque o Fred teleporta entre geradores, então ele não depende que alguém tire isso dele, então ele mesmo pode escolher o gerador, ele vai lá e pronto. A Samara escolhe a TV, o pessoal pode até desligar a TV, mas a TV religa de novo, tem até a Dom pra melhorar isso. Às vezes tem até duas TVs próximas, você desligou uma, tem outra ali pra você usar. A Nurse deu dois Blinks, já tá lá. A Spirit usou a Dom de Distância, tá lá. Billy ligou a Serra, tá lá. Então, o controle de mapa dele não é dos melhores controles de mapa, mas ele tem uma chase legal e ele é um Killer muito leve. Eu gosto de jogar Demogorgon, particularmente falando. Não é o Killer que vai bater um SWF foda, mas ele é um Killer bem interessante e eu diria que ele é um Killer divertido de jogar. Ele tem uma chasezinha legal, tá? Passando aqui pro Piramide Head, mano, Piramide Head, eu tenho duas opiniões sobre esse Killer, cara. Eu gosto muito do estilo dele, eu nunca cheguei a zerar Silent Hill, joguei muito pouco, mas eu sempre paguei muito pau e acho muito creepy esse estilo dele, mas eu tenho duas opiniões sobre ele. Ele pode ser um Killer Taerese, como ele também pode ser um Killer Taerese. Como assim, gigão? Ele pode ser um Killer Taerese God do Predict, cara, que porra, tu não erra os Ritos de julgamento com ele, ele pode ser um Killer Taerese S. Por quê? Os Ritos dele é que nem a Nurse, atravessa tudo e qualquer coisa pra te pegar e vai longe, tá? Então se você for o God dos Predict, mano, Piramide pode virar um Taerese. Mas como ele recebeu tantos nerfs e o fake dele foi nerfado, ele demora pra botar o negócio no chão, ele joga e se ele errar ele demora um tempinho pra voltar e daí ele tem que fazer tudo isso de novo, né? Então ele poderia ser um Killer Taerese na minha opinião. Sendo bem sincero e bem tipo assim, poxa, dando uma colher de chá uma passada de pano poderia ser um Taerese. Mas é aquela coisa, cara, é um Killer muito 880. Se você for muito bom, cara, e tiver num dia inspirado que, poxa, você acerta os ritos de julgamento, mano, ele é um Killer Taerese. Mas eu diria que isso humanamente não é algo tão simples de fazer, né? Então, um Taer B pra ele estaria muito bom, mas na minha opinião eu ainda acho que ele é um Taerese, tá? Ele não é dos killers mais bacanas, ele não tem controle de mapa, como eu disse, então ele não tem nenhum dash pra ir e voltar, teleporte, nada. Ele é o Killer que foi feito pra tunelar. Essa é a verdade. O Pirâmide Head ele é um Killer feito pra tunelar. Por quê? Se o cara pisar em cima dos ritos dele ali e ficar corrompido, você manda ele pro gancho normal, não manda ele pra gaiola, saiu esse cara do gancho normal, tunela ele, derruba e manda pra gaiola. Mandou pra gaiola, alguém salvou ele da gaiola, vai lá, tunela ele de novo e tira do jogo. Basicamente isso. Ah, mas ele tem DS. Não funciona. DS quando só sai do gancho é que o DS tá funcionando. Então, botou ele no gancho a primeira vez, tirou ele, vai lá, tunela o cara. Ah, mas ele tem DS. Lembra que tu pode mandar ele pra gaiola porque ele pisou em cima do negócio do rastro, mandou ele pra gaiola. Ah, mas aí vão salvar ele de lá da gaiola. Aí não tem DS. Entendeu? Então ele é um Killer feito pra tunelar. Certo? Então se você quiser dar um 4K fudidamente com ele, cara, se você tiver a oportunidade, você vai ter que tunelar com esse killer. Mas é aquela coisa que eu disse. O Pirâmide, eu vou botar ele no Tiger B mais porque ele é 880, tá? Ele pode ser um Killer Tiger S, fudidamente, se tu for o God do Predict, ler a mente do cara com a minha mente de todo mundo, acertar todo tipo de Predict da vida, tá? Mas isso aí, eu diria que é humanamente é muito difícil de acontecer, mas já peguei a Pirâmide que acertava basicamente pra onde eu ia sem ver, através da parede e tudo mais, né? Então é algo muito forte mesmo, acaba com chases muito rápido. mas ele também pode ser um Killer Taer C pelo fator de se você errar muitos hitos, todo o cooldown, todo o nerf que ele tomou, você vai sentir muito na partida. Mas se você jogar minimamente bem com ele, eu diria que ele é um Taer B. Então eu vou deixar ele no Taer B, tá? A minha vontade era botar ele no C, mas eu vou botar ele no B, tá? Oni. Cara, o Oni já foi Taer A. Deixa eu tomar um cafezinho aqui que eu tô falando demais, a minha corda vocal aqui já tá doendo já, mano. Pera aí. Oni, velho. Oni, poderia botar ele no Taer A. Ele é um Killer que tem um controle de mapa, mas ele depende do poder dele. Ele é um Killer que, sem o poder dele, ele é um Killer M1. Poderia ser um Taer D da vida. Tá? A Oni não faz grandes coisas contra o pessoal que sabe jogar, principalmente SWF. O SWF que sabe jogar contra a Oni não vai dar o primeiro hit pra ele, mas nunca. Vai girar uma vez na palete, vai dropar pra não deixar ele dar o hit e pegar o poder. certo? Porque o Oni, ele só começa a jogar quando ele pega o poder. Se ele não pegar o poder muitas vezes na partida, ele é um Killer M1 básico. E é isso que acontece em campeonato. Eu não sou muito de acompanhar campeonato, mas vejo algumas partidas e quando há um Oni na partida, o pessoal dropa tudo insta pra não dar o poder pra ele. Um Oni sem poder é um Oni M1. Então, na minha opinião, B, tá? B, eu poderia botar ele no A. Um Oni muito bem jogado, um Oni 180, um Oni que o pessoal vai dar o poder pra ele, ele é um Taier A. Mas um Oni que jogar contra o pessoal, que sabe jogar contra ele, que não vai dar esse hit tão fácil pra ele, que vai girar uma vez, vai dropar mais safe, ele é um Killer Taier B, tá? Então, na minha opinião, mais um Killer Taier B. Não se espantem em ter... Nossa, mas a maioria dos Killers é Taier... Sim, a maioria dos Killers são casuais, a maioria dos Killers são Killers medianos, são Killers bom, barra, talvez muito bom ou talvez mais ou menos meio ruim. Então, B é basicamente onde a maioria dos Killers vão estar, na minha opinião, tá? Então, Oni, na minha opinião, Killer Taier B. Death Slinger, nossa, Death Slinger, cara. Mano, Death Slinger, C, tá? C. Coitado do Death Slinger, na minha opinião, não tá num Taier D, porque ele ainda tem uma Chase que dá pra fazer alguma coisa, mas ele tomou tanto Nerf e, na minha opinião, ele era um Taier A, na verdade, ele era um Taier B pra quase A, mano, antigamente um cara que soubesse todos os pixels perfeitos e o Quickscope que ele tinha antigamente, deixava ele um Killer muito chato em Chase, apesar de ele não ter nenhum controle de mapa até por ser 4.4, ele era um Taier B antigamente, na minha opinião, ele desceu pro C, tá? Por que que ele desceu pro C? Ele tomou Nerf no Raio de Terror e ele tomou Nerf na Chase dele. Como assim Nerf na Chase dele? Antigamente, o Death Slinger não tinha cooldown nenhum pra mirar. Você apertava o direito e ele já tava puxando a mira. Então o que que o pessoal fazia? Não dava tempo de reação pro Sobrevente. Mirava um ponto futuro onde o Sobrevente tava girando ali e dava o Quickscope. Puff! Tá ligado? Pronto. Já puxava o cara e dava o hit. Fechou? Então a mira dele, tipo, a Chase dele era muito insuportável. Ele era o killer que eu mais odiava enfrentar antigamente. Mais do que Nurse, mais do que Reg Macro. O pessoal odeia Fred também, odeia Buba. Mas na minha opinião, o Death Slinger era o killer mais insuportável de jogar contra. Porque você não sabia quando ele podia dar um Quickscope. Você não sabia se ele tava querendo ou não dar o Quickscope naquele momento. Então ele era um killer muito chato e forte e tá na Chase. Mas isso foi nerfado. Agora ele tem um tempo pra puxar, dar o tiro e se ele errar ele vai ter que botar a bala de novo, recarregar. Então ele é um killer que ficou bem mais fraco na Chase. Ainda é um killer jogável, sim. Não tá no fundo do poço como muita gente diz. Não é dos killers que eu gosto muito de jogar porque eu sou meio ruim em jogos de FPS e tudo mais. Faz tempo que não tem um vídeo dele no canal e tal. Mas ele tá um Tyre C. e principalmente, principalmente pelo fator de ele não ter controle de mapa nenhum. O Deathsling não tem presença de mapa nenhuma. Ele tem uma Chase que era muito forte antigamente que agora é só ok, mas ele não tem presença de mapa nenhuma. Ele não tem nenhum dash, ele não tem nenhum teleport, ele não tem nenhuma corrida, nada. Ele é um killer simples 4.4 que tem que andar pelo mapa gigantesco e torcer pra fazer Chases rápidas pra conseguir meter pressão no jogo através dessas Chases rápidas. Certo? E ele também tomou nerf no raio de terror dele. Ele é o único killer do jogo 4.4 que tem 32 fucking metros raios de terror. Né? Raios de terror. Então na minha opinião Tyre C. Algumas pessoas botariam ele no D, mas eu vou botar ele no C porque algumas pessoas que ainda jogam muito bem com ele conseguem ser chatas, tá? Mas contra um pessoal bom não vai fazer muita coisa. Blight, velho. Blightera da massa. Cara, na minha opinião o Blight ele seria um killer Tyre B. Nossa, Guigão. Não, mano. Eu vou fechar o vídeo agora. Né? Tem um pessoal. Ele seria um Tyre B. Na minha opinião ele só é um killer Tyre A e talvez o primeiro Tyre A porque ele tem muito exploit. Como assim, Guigão? Correr roçando a parede não é algo que o personagem foi feito pra fazer. Vocês concordam? Ele foi feito pra sempre que ele atingiu uma estrutura ele bater na estrutura. Não deslizar. Eu sei que tem mapas como o Pântano, por exemplo que é um pouco frustrante jogar de Blight porque tem estruturas que você vai reto nela e você passa. Né? E você fica frustrado. Aí você vai lá e não consegue chegar em nada tem todo o cooldown. Né? Mas ele só é um killer Tyre A e eu creio que muita gente concorde com isso por causa dos exploits dele. Por causa dos Hug Tech Bug Tech e 180 que o boneco não tem não deveria ter essa facilidade de fazer um 180 ele nunca teve no poder dele a a intenção de dar um 180 num looping completamente fechado o cara simplesmente ativar o DPI alto do mouse e jogar pra baixo e jogar pra cima e fazer um 180 com o boneco então ele só é Tyre A ele só é um dos melhores killers por causa disso quem sabe dar Hug Tech quem sabe sair cheirando a parede da Sheck e pegar o cara do outro lado quem sabe dar 180 com ele é por isso que ele tá no Tyre A se ele não tivesse nada disso ou a Behavior fizesse alguma coisa com esse killer que removesse o Hug Tech dele a possibilidade de dar Hug Tech a possibilidade de cheirar a parede da Sheck ou a possibilidade dele virar um 180 num looping muito fechado ou numa quina muito fechada que ele não deveria virar ele seria um Killer Tyre B por que? porque ele seria um Killer que teria um controle de mapa bom porque ter 5 stacks de corrida então ele pode ir batendo aqui batendo aqui batendo lá chegar naquele naquele gem do outro lado do mapa mas ele não teria esse poder todo que ele tem em Chase que o pessoal conseguiu descobrir com ele de cheirar a parede da Sheck e pegar o cara do outro lado 180 e tudo mais vou botar ele no Tyre A mas ele só é o Tyre A por causa de todas essas coisas que o pessoal aprendeu a fazer com ele que algumas pessoas dizem que é habilidade de descobrir isso mas na minha opinião tem um pouco sim de você explorar coisas que o boneco não deveria fazer na mecânica dele mas ele faz porque a Behavior é a Behavior então na minha opinião Blight é um dos melhores killers do jogo sim mas ele só está no Tyre A na minha opinião por causa desses Bug Techs e Hug Techs e coisas que o boneco necessariamente não deveria fazer exatamente mano a gente chegou num killer que que eu não sei o que eu posso falar dele que é o Gêmeos eu joguei muito pouco de Gêmeos cara muito pouco eu não sou nenhum mankiller tem pessoas que dizem assim nossa que um mankiller na verdade eu estou jogando mais sobrevivente atualmente do que de killer inclusive muito mais nossa sobrevivente está muito mais fácil de jogar e é um pouco mais tranquilo mais divertido e tal velho a Charlotte o Gêmeos é o killer que eu menos joguei cara eu conheço como é que funciona o killer eu conheço a mecânica mas eu joguei muito pouco para ter uma opinião tão 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 formada sobre esse killer dos maiores counters dele ou talvez as maiores dificuldades desse killer o Boom Totten eu sei que é uma coisa ruim para ela foi uma coisa que countera bastante ela tá mas cara se eu fosse botar ela ela seria para mim mais um killer tier B ela é um killer que tem um controle de mapa mediano porque ela tem o Vitinho ela consegue ir aqui e ali camperar um cara com muita facilidade deixa ela perto do gancho sai com o Vitinho para dar chase salvou do gancho teleporta para a Charlotte ou vice-versa deixa o Vitinho meio que escondido perto do gancho né teleporta para ele vai lá derruba o cara de novo ela tem um poder assim de túnel e de camp bom saca e mais ou menos uma presença de mapa mas eu acho que ela não é tão tier A assim para bater de frente contra um grupo bom né mas ela também não é aquilo tudo de ser tão horrível assim eu acho que eu vou botar ela no tier B mas de todos os killers de todos os killers na minha opinião ela é o único que eu não consigo dizer para vocês qual seria o tier exato dela porque eu joguei muito pouco e eu não gosto nem um pouco dessa killer não me atrai em nada o estilo dela a mecânica de gameplay e tudo mais tá então eu vou botar no tier B assim pelos conhecimentos que eu tenho em cima dessa killer tá trickster mano trickster trickster na minha opinião já foi meu main killer atual meu main killer é a Samara tenho gostado de jogar muito com ela o trickster era o meu ex-main killer eu vou botar o trickster como um killer eu estou entre B e C tá talvez B ou talvez C porque o trickster cara ele é muito dependente de bamboozle ele é um killer que não dá para jogar sem bambuzo desculpa em MMR elevado você não joga de trickster sem bambuzo se você jogar você está jogando errado recentemente na live eu peguei um grupo de jogadores não sei nem se era cal ou não eu acho que era o ninja voltos que eu estava jogando cara o ninja não consegui nem pegar ele para botar no gancho o cara jogava muito bem e eu estava jogando sem bambuzo com o trickster eu deveria ter tunelado e precisava ele é um killer que depende muito de você ter que tunelar alguém de fato para conseguir ganhar com ele ele é um killer que precisa disso naquela partida eu deveria ter tunelado a Claudete ela acabou se escondendo jogou bem stealth ela jogou certo porque ela sabia que se botasse a cara eu ia focar ela até tirar da partida naquela partida da live ele é um killer que tem uma chase boa boa não muito boa mas depende de alguns loopings e estruturas ele é um killer 4.4 depende muito de bambuzo e não tem controle de mapa nenhum zero então na minha opinião eu vou botar ele como um killer que está EC eu poderia botar ele no tier B porque ele tem uma chase muito boa se cair um azarov você consegue jogar legal com ele se cair um pântano você consegue jogar legal com ele cold wind eu diria que você já passa dificuldade porque tem loopings muito altos em cold wind certo the game você vai passar sufoco com ele nossa the game é horrível para ele mapas fechados em geral na minha opinião é horrível para ele então ele depende de mapa ele depende de bambuzo e ele não tem controle de mapa mas ele tem uma chase muito boa em determinados momentos do mapa então eu vou botar ele como um killer tier C se ele for jogar em alta MMR ele não vai fazer muita coisa eu gostaria de botar ele no B mas para mim ele é um tier C Nemesis cara Nemesis eu vou botar ele no tier B na minha opinião ele tem uma chase melhor que a do do Trixer porque ele não depende tanto assim que o looping seja baixinho e normalmente o Nemesis ele vara por cima dos objetos se o cara conseguir agachar no tempo certo consegue counterar essa linguiçada dele vamos dizer assim o Nemesis não tem controle de mapa então ele não teleporta não corre ele tem que voltar pelo mapa mas ele tem uma chase boa ele tem uma chase forte e o controle de mapa dele que eu sei que vai ter as pessoas que vão falar são os zumbis os zumbis enchendo o saco de uma pessoa lá do outro lado tirando lá do gem e tal isso dá um fôlego para ele e o Nemesis ele tem uma chase boa se você tiver uma precisão boa com o tentáculo dele for um cara mais frio um cara que sabe jogar bem com ele você consegue desempenhar uma boa partida com ele mas não é aquele killer todo para bater de frente contra um grupo muito bom então na minha opinião o Nemesis é um killer B padrão killer normal não é nem muito bom mas também não é um killer ruim então o Nemesis é um tire B o nosso querido Senobita do MK de alguns outros caras que eu conheço na comunidade um killerzinho que faz tempo que eu não pego ele para jogar na minha opinião também é outro killer tire B ele é um killer que com os addons corretos ele consegue ser bem chato ele tem uma chase boa não é uma chase ok mas também não é uma chase muito boa se você tem um nossa mano se você consegue jogar muito bem com as correntes dele você consegue counterar loopings muito safes que seriam muito safes para os sobre eventos você consegue counterar uma check possivelmente ele é um killer que tem uma chase muito bacana e ele tem uma passiva muito boa com as correntes e forçar o pessoal a ter que pegar caixa ele é um killer no geral bom tá ele não tem nenhuma presença de mapa então ele tem que ir e voltar nos geradores e tal isso é um pouco ruim mas ele tem uma chase que se o cara acertar muita corrente se o cara for o god das correntes não vai ter chase muito longa contra esse killer você pode conseguir ali algumas palettes com ele e tudo mais mas ele é um killer que vai conseguir te deitar num looping que deveria ser muito safe para o seu evento mas ele consegue alterar muito bem com as correntes então ele foi lá acertou a corrente o cara fica todo trancado vou chegar na palette vou chegar na palette e ele consegue dar a volta rapidinho e pá te deitar com o addon dele de spawnar mais duas correntes quando você tira a última corrente é muito bom e ajuda demais o addon dele de você acertar o primeiro hit com a corrente e machucar também é muito bom então o cara que sabe jogar muito bem de senobita ele é muito chato mas ele ainda não é o killer que vai chegar no tier A ele poderia dizer que ele é um dos killers que estão mais na frente no tier B e tudo mais eu poderia dizer isso mas ainda assim ele está no tier B então o killer ok o killer mediano o killer tem uma boa chase não tem controle de mapa e é isso aí então o tier B na minha opinião para o senobita a nossa querida e maravilhosa artista não tem sido dos killers que eu tenho jogado tanto mas eu poderia botar ela no tier A ela é um killer que tem um controle de mapa meio passivo certo ela não teleporta ela não corre mas ela tem os corvos que os corvos simplesmente cruzam o mapa inteiro sem limite nenhum até quando sai do mapa continua indo até a PQP né ela countera muitos loopings ela é boa nesse quesito de counterar loopings onde o sobrevivente estaria muito safe para ficar girando você bota um corvo ali o cara vai ser obrigado a givar ou ele vai ter que tentar fazer uma jogada para fazer ativar esse corvo e não pegar nele né se conseguir pegar nele o corvo o próximo se ele não tirar os corvos da cabeça passa por cima por dentro das paredes e pega no cara eu diria que ela é uma killer tier A tá mas ela é uma killer tier A jogando muito certinho com ela tipo extraindo o máximo de potencial dessa killer tá ela é um killer que tem um controle de mapa mais ou menos mas ela tem um potencial de chase muito bom certo se você souber posicionar os corvos corretamente se você souber utilizar os corvos na hora certa ela vai ser um killer muito bom e muito forte em chase certo então na minha opinião a artista é um dos killers tier A não é o melhor killer do tier A nossa longe de blight certo mas é um killer muito bom em chase e que muitas das vezes simplesmente não tem o que o sobrevivente fazer na chase simplesmente não tem cara ela vai botar um corvo aqui e vai botar um corvo ali se você vir para esse lado você toma se você for para o outro lado você toma se você givar você não consegue chegar em outro looping porque ela vai te pegar no M1 então ela é um killer que tem um machismo muito forte mas ela ainda assim não tem aquele controle de mapa e ela tem ótimos perks meu Deus gancho do tormento ressonância da dor foi uma das melhores coisas que a behavior fez nos últimos meses para killers na minha opinião então tier A algumas pessoas botariam no B mas eu ainda acredito que jogando muito bem com essa killer ela consegue fazer alguma coisa em alta MMR e Samara nossa finalmente chegamos ao final do vídeo nossa está dando quase uma hora de vídeo aqui o que é isso 52 minutos mano Samara minha atual main minha killer favorita atualmente C sim tier C algumas pessoas diriam não ela é big ela é bem mediana isso aqui controle de mapa não é suficiente controle de mapa é muito bom você está basicamente em todos os locais do mapa ao mesmo tempo mas ela perde muito em chase muito ela é fraca em chase em alguns loopings você consegue baitar o sobrevente entrando e saindo do mundo espiritual para ficar ali meio invisível e tal mas se sobrevente não for bobo se for um sobrevente com muitas horas de jogo sobrevente bom alto MMR você vai ter que suar muito para conseguir ganhar uma partida com ela e se o pessoal ainda estiver em call mano a chase dela é fraca mas ela ganha muito no controle de mapa se você conseguir distribuir muitos hits com ela ah teleportei aqui bati no cara vou tentar dar uma chase nele vi que ele joga meio bem pô já vou teleportar lá para evitar o gerador já vou espalhar de hit tudo mais né ela tem um controle de mapa muito bom ela consegue tecnicamente estar em todos os locais do mapa distribuindo hit mas ela peca muito em chase ela é fraca em chase então na minha opinião ela é um killer tire c tá assim como o Otis disse que ela é um killer tire c eu concordo ela é um killer tire c a mesma depois do buff gigão ela ficou melhor depois do buff ficou nossa cara tá bem mais interessante trocar do mundo espiritual por um mundo normal em um segundo e meio antes era dois segundos e meio quase três mais ou menos isso fez uma diferença tá melhor mas ainda não tá no tire b cara eu poderia botar ela no tire b mas seria só pelo controle de mapa e a gente precisa de um killer que tenha um potencial de chase né então na minha opinião eu acho que ela seria um tire c eu gostaria de botar ela no tire b o meu lado o meu coração diz assim mano bota no b bota no b cara você gosta tanto dela bota no b mas eu sei que ela é um tire c tá na minha opinião ela é um tire c não vai fugir muito disso bom pessoal essa é a minha tire list aqui estão meus killers que eu acredito que seja pra mim o mais correto tentei argumentar o máximo possível do porquê que eu acho que esses killers estão nesses tires tá a maioria esmagadora dos killers estão no tire b pra baixo com certeza absoluta certo o único killer foda o único killer que pode bater alta mmr swf campeonato é a nurse não tem nenhum outro killer ah mas o blight tire s não é tire s se você assistir campeonato pessoal que joga muito certo até um blight full bugador vai passar muita dificuldade nem sempre vai conseguir fazer até duas kills vai fazer uma tunelando camperando e isso caramba quatro tá então nurse intocável no tire s na minha opinião tire a blight reg macro com addons corretos build correta certo dependendo do mapa se não for muito grande ela tá onipresente dando hit em todo mundo a reg tem um potencial muito bom que o pessoal discorda ela é um killer assim como é que eu posso dizer underhearted ou overhearted esqueci como é que se fala agora tá super estimado né pessoal quer dizer super estimado subestimado o pessoal fala mal dela mas ela é um killer bem chato tem um controle de mapa bom se jogar certinho consegue bater um pessoal que tem uma boa jogabilidade é claro que é um SWF de campeonato ela não vai fazer muita coisa se jogar certinho principalmente se tiver lanterna na partida mas ela ainda é um killer bom na minha opinião taera reg macro claro spirit dando a vida cometendo o mínimo de erros possíveis tá no taera nossa querida a Corvona countera muitos loopings força muito a saída de sobrevente de loopings não tem muito controle de mapa mas é muito forte em chase e taera e aqui taer B maioria dos killers ok né pra jogar taer C na minha opinião poderiam ser no B mas ainda falta pouquinhas coisas que fazem eles chegarem lá depende de alguns momentos depende de algumas coisas pra conseguir impor o seu jogo como a Pig por exemplo tomaram muito nerf coisa do Deathslinger né falta muita chase eu não tenho muita pressão de chase o que dificulta muito contra pessoas que sabem jogar Samara né taer D basicamente pra conseguir começar a botar o jogo em prática já tomou 2, 3 geradores né o Trapper a Legion depois que usa o poder vir um Killer M1 básico e tomar pau em looping a Ghostface muito fácil de revelar e mapa aberto acaba com ele é um Killer M1 que tem que bater duas vezes então bom essa é a minha taer list pessoal espero que vocês tenham curtido se tiver um ou outro que vocês acham não esse daqui tá mais alto não esse daqui tá mais baixo comentem aí tá pessoal sem fazer como é que fazer assim tretinha ah eu vou tirar um print aí o pessoal vai ficar zoando ah porque eu não falo isso porque eu não eu sei como é que a comunidade deveria pessoal eu sei mas tentem ser o mais respeitosos possível tá grande abraço pessoal essa é a minha taer list lembrando taer list são coisas de opinativo são coisas pessoais pensamentos pessoais eu tenho quase minhas 3 mil horas é assim que eu penso que estão os killers hoje em dia hoje em dia no dbd tá então é isso aí pessoal novamente hoje eu te virar membro no canal vocês me ajudam demais e me incentivam muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui pro canal show bom então é isso se inscreve no canal segue na twitch link na descrição segue no instagram link na descrição tudo aí embaixo tá grande abraço pessoal tudo de melhor sempre valeu falou e eu fui tamo junto tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri